o cara eu posso ir demais que ele já deixou de cabelo em pé e mês que vem ele estará em todas as telonas alguém vai demais de pronto sabado né por isso que eu tô com meu iron man aqui na mesa olha o meu filho crime o caçador Andressa Arno é e eu sou seu pessoal chefe pessoal chefe falando do ar e marketing e vai falar que é melhor hoje a experiência vai muito valente uma simples experiência é o nosso CCCF da Oque Special e como cara o caramelo salgado tá então esse nome caramelo salgado Andressa aqui está o que a Andressa trouxe explique-se por favor minha cozinha é uma carolina tá cheio de ganache e pedacinhos de pistache e por cima um chocolate ao leite também é de profissional com uma palopinha de pistache é usou o special dark com o recheio na canhá e usou o tradicional ao leite com a canhá em cima da cabina eles estão entrando numa competição paralela porque desde a primeira hoje a experiência é um superando o outro é uma de todos os outros para o seu sinal e tem uma da minha branca que é no ronco você quer um amor incrível com o que é incrível com o que é incrível vai vai calma calma eu quero fazer a fé eu quero que tudo começou a ficar aqui mas eu não tenho muito mais show para esse microfone aí por favor enquanto você não tem muita coisa que eu não Boa noite. A brincadeira foi séria. Vocês precisam estar sentindo. A tortura nos problemas. A brincadeira foi séria. Qualquer café é picante. Você já foi pra mim. Você já foi, né? Foi na lei. Juliana. Juliana. Pega o ramo. A galera toda aí. Não metralha a tela aí. Vai, vai, vai. Vai tomar uma pedrequinha pra lá agora. Oi? 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 Tem mais panela aqui, ó. Tem mais panela aqui, ó. Tá preparada. Não, o senhor ia me apressar. O senhor vai agradecer a essas pessoas que estão aqui. Estão com a rola do nosso. Você já vai, você fala aí, então. Por que você falou que eu respondo pra mim, gente? É mesmo. Ele tá entendendo o Fábio. Tá comia lá, tem dois pancados. Tá valido. Não, eu tô comia. Eles já estão até estagados. Olha lá. Aquele amarelo. A gente tem que ir combinando, gente. A gente tem que ver. Fala, né? Fala, né? A pessoa só tem um negócio. A pessoa só tem um negócio. É os três do fundo, você tá na frente, é isso? É tipo... Não, eu não vou fazer uma panela. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Começou o quinto bloco do programa e aqui na minha cozinha. E hoje eu vou brincar com os meus três queridos chefes. O chefe Rafael Fernandes vai entrar aqui hoje nos três. E eu tenho certeza que você vai fazer um evento. E tendo esses três chefes, vai dar consultoria pra vocês. E tendo os eventos, em um dos eventos, tenho certeza que o sucesso é garantido. O chefe Rafael é um bom churrasco. O chefe Romulo com tudo. O chefe Romulo, o Olimeiro da tempo todo. O chefe Romulo com tudo. O chefe Romulo com tudo. O chefe Romulo com tudo. o que é bom o que é bom a maninha top doido 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 . 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 O Rafael que me ia pedir uma minha, eu sou um minuto aqui. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se ela goste de eu já com o forno. Se ela banheiro, eu vou no forno. Se ela goste de eu já com o forno eu já estou fazendo meu serviço. Já botei o caldo para fazer, já estou botando o cebola e já estou embora. Toma um banho e vá dormir. O cara encostou. O cara não deixa aqui no forno não. Não, não, não. Mas lá no forno, não, não. Não, 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 não. Se ela no forno, não, não. Não, não, não. A gente vai botar uma maneira. 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 Olha pra cá. Cadê aqui? Você tem medo de ficar, não tô metendo com a pé. O primeiro prato meu já está aqui, que é o caldo. Segunda cebola picada. Ela é ruim que a gente vai tentar. Meia hora da cebola. Antes meia hora da cebola, que meia hora procura uma panela. Olha lá, como é que fazia? Ei, equipe, vou lá. Três chefe minutos e faca. Você tem um turma dentro do seu carro? Não. Eu tô chegando ruim de pensar. Gente, eu tô botando cebola na tábua de frio do Favio Ponte. Leva lá, falei. Eu vou botar um minhão com a bebe. 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 assim, pode ser, assim, pode ser assim. Não, é assim. Pronto, querido, já terminei meu trabalho, eu vou embora. Fiquei, já fiz o caldo. Fiquei, a cebola e aí. Fiquei, a cebola? Obrigado. Obrigado. Já vai, já vai. Já vai, já vai. Quer do ex? Ele olhou aqui, olha. Ele olhou aqui e falou assim, olha, deve fazer um cafezinho. É a quantidade. Aqui, olha. Cadê o azeite? Deixa eu tirar uma foto, vocês escolheram. Foda. Foda. Deixa eu tirar uma foto. Eu vou passar em fogo aqui. Cadê o vinho? Meu Deus, a fumaça pode ser. Um, dois, três, e já. Um, dois, três, e já. Um, dois, três, e já. Isso aqui tá bom. Vem cá, vai inspirar. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vim e passei nesse mundo. Já deu tempo de você pousar. O que? Colher de pau. Colher de pau. Joga tua maninha aqui, Rafael. Com essas tetinhas aqui. Uma só, tá? Manteiga vai queimar. Fazer problema do vinho. Isso. A alminha vai criar. Não sei como que vai essa alminha não. Como que vai essa alminha? Vai dominar ela. Ela vai ser tipo acompanhamento, né? Você é de alguma forma. Não, não. Você tá acasalhando hoje. Eu sei que a beleza já é minha, mas eu também tenho que trabalhar com dinheiro. Nossa senhora. Eu sei que você sou belo, mas... Vai cá pra não, vai chegar. Eu falei pra ver isso aqui. Deixa aí depois. Eu vou precisar pegar. Vira aí pra você errar. Tá, mas a... Vai cluxar. Olha o primeiro. Não caiu aí. Não pegador não. Não tem graça, mas pegador. Pegador, que é a mão. Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Eu vou pegar o meu olho. Eu vou pegar essa foto. Isso aí. Eu vou botar uma olhinha mais fininha, pô. Gente, tem que solta ainda. Você escutou isso? Ah, querida. Ah, só manda. Quer botar um pouco de... Peraí pra fazer, ó. Peraí pra fazer, ó. Peraí pra calção, tenis vinho, pô. Não consigo ver isso. Você não tinha aqui. Eu nem a vi. Eu nem a vi, nem a vi. Terceira via, a união do meu contrato, hein. Peraí pra calção, pô. Não tem. Tá bom. Aí tempo não. Ela vai desidratar. Aqui. Ele só manda, você viu, né? Saiu. É, só manda. Vai desidratar, vai não sei o quê. Aproveita e faz um copinho de cerveja. Pode pôr. Não, ele quer mandar, ainda quer mandar a gente fazer do jeito que ele quer. Saiu. Tira aí que você vai desidratar, viu? Cadê o... Cadê o... Acabou? Acabou o... Acabou o... Acabou o... Acabou o... Acabou o... Você perdeu quase merda hoje. Fabinho, só vou te falar um negócio, querido. Eu, casado, sou ótimo. Eu sou perigo de cão. Você acabou de isso? Ah. Eu sou perigo. Eu sou perigo. Eu sou perigo. Eu sou perigo, querido. Eu sou perigimeu. É, eu vou porra. Puxa perigo. É, hein. Vem ligado, pimiguinha. Ele vai colocar de onde ele vai colocar, vem pra casa. Vim, ó, deixa eu procurar aí. Desculpa até aqui. Eu vou lhe... Você que aqui vai bater aí numa semana? É, que eu vou lhe... É, que isso aí. É isso aí que eu... Essa não foi. Ele está aqui pra cá, cara. É, isso aí. É, é? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quem tá comendo de mim? Não tocaram nem subir. Todo mundo agarrar depois? Eu tenho que pegar alguma coisa? Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Tá quebando a maninha. Não, me engana com ele. Me engana com ele. Não pare! Não pare! Não pare o mais. Saiu da maninha. Não, não me engana! Cuidado com ele. O que é a maninha? – Cuidado com eles dando juntinho, vai! – Aí, viu? – Tá encasadinho, vai! – Ah, não dá pra sair! – É só pra cá, vem lá! É pra cá! – É pra cá! – Tá checando em casa? – Tá de aberto! – É que tá encasadinho, vai! – Não dá pra sair! – Não dá pra sair! – Tá encasadinho, vai! – Abra os cigarros aí, pra te fazer! – Quê? – Tá caindo aí! – É, vai abrir! – Caraca aí! – Ó, cadê a raça aqui? – Em cima, pá! – Quero botar! – Eu quebra, não tô! – Eu quebra, não tô! – Fazer botão de ramos e mas apachonado! ae o 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